Bom, esse vídeo eu fiz alguns cortes, mas não editei nada, não tratei imagem, nada. Olha a skill desse cara. É, olha aí, cara. Que velocidade. Se estiver na loja esse calçado, me avisem que eu vou comprar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cada um que eu encontro, me avisem, cara. E se alguém souber o que é isso aí, cara, é bom, hein. Ninja pra caralho. Eu tô impressionado com esse calçado, com essa habilidade. Me avisem, por favor, que eu vou comprar, viu. Deixa em câmera lenta aí. Reportei. Aliás, não vou reportar, cara. Querem ver, vejam, querem também, deixem o jogo do jeito que tá. Porque, olha, que skill desse cara, velho. Comecei a reparar, reparar. Olha aí a velocidade. Você viu como ele passou lá no fundo? Olha aí. Show de bola, hein. E aí, olha aí. E aí, olha aí.